Bom, nós estamos aqui, eu estou aqui, eu não estou dirigindo, quem está dirigindo aqui muito bem é o amigo Antenor, colega advogado, ali atrás o colega Leônidas, tudo bom doutor Leônidas? Tudo bom, doutor Antenor, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. E nós estamos indo aqui para o nosso desagravo no fórum, onde inclusive eu vou falar para o presidente da OAB Nacional sobre a nossa luta em defesa da vida dos advogados, eu tenho aqui um requerimento protocolado desde 2015, o advogado precisa, aqui à esquerda, à direita aqui, e o advogado precisa se defender, tudo bom Antenor? Tudo bom de novo. Antenor, o seu carro aqui é blindado? É, é blindado. E eu vejo aqui que tem uma marca de bala aqui no seu vídeo, é isso? É, isso aí foi um tempo atrás, houve uma tentativazinha de assalto. Uma tentativazinha, coisa pequena. É, uma tentativa de assalto, eu vinha de uma consulta médica e o cidadão criminoso me abordou, tentou me abordar na rua, eu me fiz isso que não estava entendendo, porque ele estava em uma certa distância. Você viu a arma? Não, ele não sacou. De imediato ele não sacou. Talvez se ele tivesse sacado, tinha sido um problema, porque nessa hipótese eu teria reagido. Sim. Mas, como ele não mostrou nenhuma arma, eu achei que ele vinha só para pedir alguma coisa, eu desconfiei. Aí, vim rapidamente para o carro e fechei a porta do carro e travei a porta. Quando eu travei a porta, ele começou a chutar do lado de fora e eu apenas, como carro de habilidade, resolvi dar a partida para sair. Quando eu saí, aí foi que nesse momento ele sacou a arma e puxou. Mas, graças a Deus, ele atirou, devia ser uma arma de curto calibre. E a bala ficou inútil? Não, não, nem penetrou. E, graças a Deus, também ele não puxou do lado de fora, porque se ele tivesse puxado do lado de fora, aí eu não teria outra alternativa a não ser fazer a reação armada. Isso foi esse ano agora? Não, não, foi não. 2017? Foi o ano retrasado. Vai no retrasado? Não retrasado. 2016? Não, não. Foi estar com uns... Porque nós estamos em 2017. 2018. Está com uns três anos. Três anos. E em que bairro? Foi eu saindo daquele prédio que é um centro médico ali da Santos Dumont. São Mateus. São Mateus. São Mateus. Ok. Então está aí a violência que toma conta de Fortaleza no Ceará. Um colega aqui com um carro blindado, o que pode ter salvo a sua vida. É provável, né? Muito provável. A bala podia ter passado na minha frente, mas podia ter me acertado, não é? Ok. Então está aí. Um abraço. Vamos torcer para que a segurança pública em Fortaleza realmente dê segurança ao cidadão. E aos advogados, principalmente. A toda a sociedade, logicamente. Um forte abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.